Único todo portátil do mercado. Uma opção extremamente barata e prática para se livrar do sol escaldante deste verão. Transforme qualquer lugar em um canto refrescante e confortável para aproveitar o dia de sol sem se preocupar com queimaduras. O único que mantém a iluminação natural. Vem com um padrão portátil e dobrável para você carregar em qualquer lugar. Especialmente criada para serem instaladas e desmontadas de forma muito simples. Extremamente resistente. Diferente de qualquer outro, o todo portátil é capaz de resistir por até 10 anos em condições extremas. Instale em minutos. O material leve e flexível torna extremamente fácil a instalação, podendo ser amarrado com cordas, ganchos ou presilhas. Combine conforto e decoração apostando no design que vai combinar na perfeição com o espaço que pretende sombrear. Diferente dos todos tradicionais que são pesados e acumulam um calor absurdo. Confira em nosso site www.prosperitywebstore.com.br